Oi, estamos aqui para mais um vídeo do Just Dance News, seu quadro de notícia a respeito das novidades que acontecem na comunidade do Just Dance. E faltando apenas 3 dias para o lançamento oficial do Just Dance 2024, a comunidade está literalmente uma loucura e não para de sair coisas. Nos últimos dias dessa semana, muita gente conseguiu acesso ao Just Dance 2024 Edition lá fora, principalmente na França e a galera do Reino Unido. Isso porque a Amazon e outras lojas virtuais começaram a enviar os jogos para o pessoal que comprou a versão física sem CD barra cartucho. Com isso, fez o jogo chegar nas casas das pessoas muito rápido e lógico que o pessoal ia postar. Agora nós youtubers e a galera que é streamer, tirando a Dina que recebeu uma aqui de acesso antecipado da Ubisoft França e vai fazer uma live na segunda-feira. O resto, como o pessoal que participa do Ubisoft Quartos Program, aqui só vai ser liberado tipo terça-feira depois das 13 horas da tarde. E eu, junto com outros youtubers brasileiros, estamos esperando a Ubisoft Brasil liberar aqui para a gente, para a gente poder fazer vídeo. Assim que eu receber, eu pretendo fazer tipo um vídeo mostrando todas as músicas e depois, claro, eu começo minha review. Falando em músicas e um documento que mandaram para o pessoal que é do programa de parceiros da Ubisoft, as músicas, WINEUP, HIP, e LOSE YOURSELF, realmente estão fora do jogo. Eles betaram do jogo base. Aí vem a pergunta, WINEUP ainda pode vir uma season? Agora, LOSE YOURSELF eu duvido um pouco. Ela tem muita cara de continuação da história no Just Dance 2025, por causa do final do Just Dance 24, que é o Jack Rose não consegue chegar naquele lugar lá, que eu não vou dar muito spoiler para quem não viu ainda. Então essa música não se encaixa na lore principal do 24, que é uma pena, porque ficou muito boa. Porque mesmo que já está jogando, está faltando até alternativas, que vão ser adicionadas na terça-feira no patch de dia 1. Mas essas músicas que se tem entrar, eu acho muito difícil. E é curioso que o WINEUP e essas foram as primeiras músicas a vazar e betou. Outra notícia é que o preço do Just Dance 24 Edition já foi liberado. O jogo no Brasil está custando R$300, o pack de 40 músicas com 1 mês do Plus. A versão Deluxe Edition está custando R$330, com as 40 músicas e 3 meses do Just Dance Plus. E a Ultimate R$405, com as 40 músicas e 13 meses do Just Dance Plus. O mesmo preço do ano passado com o Just Dance 2023. Se vale a pena, vai de você. Geralmente as versões especiais é bom comprar quando é em promoção. Que aí sim o preço fica bem melhor. Mas se você está esperando abrir uma pré-venda digital aqui no Brasil, eu acho que não vai ter de novo. Geralmente só no dia que eles deixam comprar. Mas voltando no assunto de mídias físicas. Como as pessoas já compraram e começaram a receber o jogo em casa. Começaram a postar fotos da capa do jogo. E a capa de trás chamou a atenção. No quadrado de Calm Down, fala o seguinte. New Modes and Custom Playlist. Custom Playlist é as playlists customizáveis que a gente pode criar. Então será que vem mais coisas no patch de dia 1? Como eu disse, assim que eu receber o jogo, que eu espero receber. Eu começo a segunda etapa da cobertura. Que é fazer os conteúdos dedicados ao 24. Agora, quer saber sua opinião? Está animado para o Just Dance 24? Já comprou? Vai comprar? Vai esperar promoção? Já está jogando porque o CD que já liberou as chaves? Comenta aí que eu vou ler. ? A нет? Show it up. A нет? Isso é como o que você fez. A gente acha que você fez. A gente acha que você fez. O que importa é isso. Obrigado.